Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, meu nome é Arturo, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai fazer um vídeo da análise da Brasil Agro. Então, casou bem que passou a temporada de resultados, o grosso da temporada de resultados, mas a Brasil Agro tem uma dinâmica diferente, ela é uma empresa que tem o ano fiscal dela um pouco diferente do ano calendário porque ele tende a acompanhar a safra, tende não, ele acompanha a safra. Então, agora acabou o ano para a Brasil Agro, então a gente acabou de ver o último trimestre e o fechamento do ano. Além disso, a Brasil Agro é uma empresa, meio que não faz muito sentido você ficar vendo o resultado trimestral, então eu percebo que o pessoal entende muito mal a Brasil Agro, algumas vezes, na época eu interagia mais com a galera, hoje eu não quero interação com ninguém, saía resultado no primeiro, segundo trimestre da Brasil Agro, a galera, nossa, veio ruim, veio prejuízo, não acontece nada, como é que funciona a dinâmica dela? Ela tem a, bom, nem vou explicar o básico, eu já tenho vários vídeos aí da Brasil Agro, uma empresa híbrida, ganha dinheiro tanto na valorização, no desenvolvimento, valorização das terras, quanto na produção, isso é fundamental saber, mas a parte aí que entra resultado no balanço, fora as vendas de fazendas, que são irregulares, a empresa vende quando vem uma oportunidade, é da produção de grãos, é principalmente soja e milho, agora tem cana-de-açúcar, tem outras culturas também, mas principalmente soja, milho e cana, que tem um ciclo de produção, a safra. Então, você vai lá, no começo da safra, você planta, não está vendendo nada, no máximo você está vendendo alguma coisa que sobrou do ano anterior, aí depois está desenvolvendo a lavoura, já está colhendo, mas você ainda não está vendendo nada, então não entra resultado, o resultado vai entrar no final, a hora que você colheu e vendeu, certo? Então, olhar trimestralmente a Brasil Agro não faz sentido nenhum, porque às vezes entra uma venda de fazenda ali no meio, aí vem um resultado forte, aí depois não entra mais, então, tipo, a Brasil Agro não é uma empresa para você acompanhar por aqui, quem acompanha por aqui vai errar, não vai entender bem a empresa, não vai saber acompanhar e aproveitar, olha só o retorno que a Brasil Agro deu nos últimos anos e, enfim, ainda poderia ter dado mais, para falar a verdade, é uma empresa muito boa, excelente, só que o pessoal tem muita dificuldade de acompanhar, é uma empresa que sai dos padrões normais ali, do mercado acionário, de você ficar vendo ali os resultados trimestrais, DRE, Outlook, não é assim que funciona a Brasil Agro, você tem que entender a Brasil Agro, enfim, a gente já tem vários vídeos dedicados à empresa hoje, e vamos falar mais do resultado do ano agora, né, 23 barra 24, tá certo? Bom, mais alguma coisa para comentar, a gente falou o basicão, é isso aí, né, vamos já dar uma olhada nos números, então tem bastante vídeo da Brasil Agro, faz tempo que eu acompanho ela, gosto da empresa, faz bastante tempo, e vamos dar uma olhada, então, nos resultados desse ano, lembrando, sim, ela está no quarto trimestre, por isso que ela divulga fora do ritmo das outras, porque isso aqui está alinhado com a safra de grãos, né, porque agora vai recomeçar a plantio de soja, né, milho, depois milho safrinha, a cana de açúcar que foge um pouquinho disso, né, porque o ciclo da cana é um pouquinho diferente, eles vão colher mais agora, no final do ano, né, então a cana ajuda a dar uma, né, a tirar essa concentração de resultados dela ali, mais para o meio do ano, tá certo? Então, destaques do ano, né, foi um ano bom de resultados, tá? Não foi o melhor ano possível para a cultura, então teve alguns fatores climáticos que impactaram, né, tanto a produtividade quanto até o plantio, então, por exemplo, o preço do milho ficou bem fraco em algum momento, deixa eu meter aqui depois para a gente comentar mais esses detalhes, e aí eles simplesmente decidiram não plantar, tá? Eles acharam que não valia a pena, né, a margem ia ficar muito apertada, então eles cortaram parte aí da produção, porque dados os preços que se mostraram, meio que não valia muito a pena, tá? Em outros momentos eu cheguei a falar que teve também um atraso, né, no plantio, porque você tem o milho safrinha, como é que funciona, né? Você planta ele na mesma região que você planta a soja, você planta a soja, tipo agora, né, no final do ano, colhe ela no início do ano e colhe a soja, já planta o milho para já colher ali em julho, agosto, né? Então você consegue espremer duas safras numa mesma área, né? Por isso que é o safrinha. Então, se você atrasa esse plantio da soja lá no começo, agora, tipo agora, setembro, tudo, você atrasou o plantio da soja, né, e consequentemente você atrasa a colheita e não dá tempo de plantar o safrinha. Então eu cheguei a falar, talvez, em algum momento, que esse atraso, assim, seria o principal motivo para ter uma redução significativa ali, né, no plantio desse milho safrinha. Mas aparentemente foi mais uma questão de preço mesmo, né? O pessoal olhou e falou, ah, cara, não vamos ter um trabalho para essa marca e tal. Acontece, faz parte. Não é todo ano que tem pão quente. A Brasil A teve uns anos muito bons de cultura por aqui, né? Fica difícil de ver esse reflexo só no lucro líquido. Porque tem as vendas de fazendas, né, que fica difícil da gente ver, mas ela teve anos excelentes aí, 21, 22. Não é, todo ano, esse é excelente, esse ano foi ok, não foi um dos melhores. Mas também teve um resultado bom, né, a empresa com uma boa receita, com um lucro, sendo que parte dele veio aqui, ó, imobiliário, venda de uma fazenda, fazenda grande deles, a Chaparral, que já está faz tempo, né, desde 2007, que ela, né, bom, tem mais informações aqui, não vai para frente, a TIR e tudo mais, mas parte do resultado veio de venda de fazendas, o que é normal, é assim que o Brasil Água trabalha, tá? Então, produção, milhões de toneladas, eles têm investido, assim, né, em áreas irrigadas, por que áreas irrigadas? Porque aí você consegue plantar coisas diferentes, né, culturas que têm um valor agregado maior e tudo mais, né, você foge um pouco aí desse ciclo aí dos grandes produtos comeditizados, né, soja, milho e tudo mais. Então, é interessante isso aqui também, investindo aí em modernização e tudo mais, certo? Então, o destaque do ano foi venda de uma área dessa fazenda, né, Chaparral, 30%, acho que é uma fazenda grande deles, então, é relevante, né, 300 milhões de reais de venda, tá? O recebimento geralmente, assim, é atrelado à saca de soja e tudo mais, e veio com uma TIR de 15%, com uma TIR boa, né, taxa de retorno, lembrando que isso aqui é desde 2007, né, então dá um retorno nominal bem alto, mas a empresa já conseguiu TIRs maiores, né, então, se eu não me engano aqui, essa área que eles venderam agora não era a área premium da fazenda e tal, mas eles conseguiram vender ainda com um retorno bem interessante. Lembrando que isso aqui, né, a TIR, a taxa interna de retorno, ela depende muito do prazo que você está trabalhando. Então, como é que é o sweet spot do desenvolvimento da Brasil Agro? Você compra terra, você desenvolve, né, torna ela o mais produtivo possível e tenta vender por preços bons quando o momento é favorável. Se você consegue fazer isso num período curto de tempo, o teu retorno é muito grande, né, porque ele é, né, ele depende desse tempo. Se você demora, né, mais um período grande para vender e vai vender no mesmo preço que você ia vender aqui, você prejudicou o teu retorno, porque o teu capital ficou lá sem gerar, né, muita riqueza nova, né, o conceito ali da taxa de retorno. Então, a TIR da Chaparral é mais baixa porque é uma fazenda mais antiga que eles têm no portfólio, tá, mas o retorno, assim, bruto em cima do investimento nominal, né, foi muito bom, ok? Mas eles arrendam terra, eles arrendam terra própria para terceiros e também, né, pegam terra de terceiros arrendados para produzir conforme a dinâmica, conforme vale a pena, né, isso aí também é um ajuste operacional que eles fazem lá, enfim. Então, tem as duas coisas, tem tanto arrendamento para eles produzirem, né, que eles tomam arrendamento para produzir, quanto, né, que eles arrendam terras próprias que eles não têm interesse em tocar a produção. Então, a empresa vai gerenciando isso aí também para equilibrar, né, o lado operacional dela, tá? Bom, então, né, depois daqueles anos muito favoráveis que eu falei lá, 21, 22 e tal, o preço das commodities caiu bastante, né, da soja, do milho, milho, né, chegou num ponto até aqui, tipo assim, de praticamente não ser rentável mais, né, ou ser muito pouco rentável que levou à diminuição aí do plantio nessa safra passada. Agora a gente viu uma recuperaçãozinha, né, do milho, da soja, não está nos níveis que já esteve ali nos anos anteriores. Então, a expectativa para a próxima safra é boa, né, não é espetacular, mas é boa, principalmente num volume maior deles voltarem a plantar, né, nessas áreas aí de segunda safra, num ganho de rentabilidade natural, né, do desenvolvimento das terras e também em casos específicos que a produção da safra anterior foi impactada pela seca, principalmente, né, de problema maior for seca, principalmente no Paraguai, eles comentaram no call de resultados, tá? Então, por mais que não seja tão animador aqui do ponto de vista de custo, tem que lembrar que isso aqui era muito alto, tá, pessoal? Então, mesmo estando abaixo, ainda é interessante. Os custos também reduziram, porque nessa época, lembra? Estava estourando o custo de produção. Era guerra na Ucrânia fazendo custo de fertilizante das alturas, custo de semente, outros insumos também estavam altos. Então, o que interessa aqui é o spread, né, o quanto você vai receber lá pela venda das culturas, menos o custo delas. Então, o spread não está tão ruim assim, ok? Então, a próxima safra promete aí, né, um resultado bom. Não espetacular, mas um resultado bom. Aí tem as outras culturas, cana é importante para eles também, né, toda a dinâmica de cana, de etanol. A gente está vivendo um momento aí bem complexo das queimadas e tal, então até foi perguntado no call de resultados para eles, né, qual seria o impacto na empresa e tudo mais, né? Eles falaram que a princípio eles estão... Eu nem lembro direito aqui, né? Estão trabalhando para mitigar os riscos de incêndio, enfim, né, eles já estão com a parte da cana vendida e tal. Vou dar a impressão que não vai ter nenhum impacto muito grande, né, veremos. Eles não falaram nada de incêndio em área própria, né, propriamente dito. Então, aparentemente, nada muito crítico. Então, vamos seguir aqui olhando a apresentação. A gente tem uma visão da produção, que eu já dei uma comentada aí em linhas gerais. Então, a produção do ano anterior ficou um pouco abaixo, né, do que eles estavam esperando, né, da estimativa para o ano. Então, você tem sempre no início da safra uma estimativa e depois o que eles realizaram. Então, produção aqui é total, né? Eu acho que é total. Um pouco abaixo, 240 toneladas, né, foi 200. Lembrando que isso aqui é uma medida, né, de volume, de massa, né, do produto. Não necessariamente com o preço, com o valor de cada produto, né, isso aqui é bem grosseiro, assim. E com uma área também levemente menor do que eles tinham pensado por aquilo que eu falei, né. Chegou uma hora que o que eles tinham ali de margem esperada compensou plantar, né. Falando, deixa plantar aí para operar espremido desse jeito, né, e deixo para a próxima, tá. Então, soja teve ali, né, aqui só em... Você vê como a produção em tonelada, né, ela é enganosa. Soja é o principal produto deles. Em tonelagem, né, a diferença é muito grande aqui. Mas, enfim, seguiu mais ou menos o mesmo comportamento, embora a área até aumentou, tá. Então, não, peraí, desculpa. Estava lendo errado a apresentação. Isso aqui é soja, que é algodão, tá. Tudo bem, agora faz mais sentido. Desculpa aí pelo engano, né. Mas, enfim, soja, o principal produto, caiu, né. O algodão até aumentou um pouquinho, tá. Então, a produção de grão ficou 30% abaixo do estimado. Não é pouco, né, o que veio abaixo. Mas foi principalmente redução da área plantada, que eu já expliquei, e eventos climáticos também. Além do manejo da lavoura, que é aquela questão de atrasar o plantio e tudo mais. Então, o que aconteceu ano passado, se eu me lembro bem, tá, pessoal, foi um atraso no momento das chuvas, né. Então, choveu pouco aqui, ó, outubro, novembro, dezembro, que é, né, quando precisa para a cultura desenvolver. Então, né, por isso que foi, né, deu uma atrasada. E no Paraguai, esse atraso, ele se prolongou. Dá para ver aí na câmera, dá, né. Então, o volume de chuva se prolongou ali em janeiro, fevereiro, março. Deixa eu ver lá em abril. E aí, comprometeu mais a produção, né, principalmente no Paraguai. Na Bahia, no Mato Grosso, foi mais um atraso, né, da pluviosidade. Então, atrasou, né, comprometeu, mas não atrapalhou tanto. Agora, no Paraguai, ele foi mais sério, né. Então, enfim, falando da safra passada ainda, não da safra futura, né, cana-de-açúcar, né, foi em linha, mais ou menos, com o que eles esperavam. Nada demais. E pecuária. Pecuária já é uma cultura bem secundária para eles. Não é uma cultura, né. Mas é uma atividade bem secundária para eles. Ela é muito mais importante no desenvolvimento da terra em si do que, né, economicamente. Então, também não faz tanta diferença. Agora, vamos virar a chave e começar a falar de 24, 25. Então, essa última safra foi bom. Foi espetacular. Vendeu uma fazenda bem. Também não foi uma tira espetacular, mas é porque, né, já é uma fazenda antiga e tudo mais, mas vendeu uma fazenda bem. A produção, mesmo sendo 30% abaixo, ainda foi legal. E é isso, né, passou a régua 23, 24. Agora, a gente começa a olhar 24, 25, porque um dos pontos mais importantes é ver a estimativa para a próxima safra que eles divulgam agora. Eu até cheguei a falar em um dos vídeos de fato relevante lá do Fundamentei, né, quando eles divulgaram aqui a estimativa. Então, aqui você tem uma previsão boa, porque a empresa já tem estimativa de quanto eles vão plantar, quanto eles esperam colher, já tem mais ou menos uma visão do spread entre o preço de venda das culturas, o custo de operação. Aqui já está metade do caminho. O que a gente vai fazer ao longo do ano, né, desse ano safra, é acompanhando se está tudo de acordo, né, com o que eles esperavam. Então, o Brasil Agro tem uma análise muito grande no início da safra, que é isso aqui que a gente vai fazer agora. No meio, praticamente nada acontece, só vê a evolução. E no final, para ver se atendeu o que é no início. Então, é uma expectativa de área plantada crescendo um pouquinho, né, 3%. Essa seta aqui está bem inclinada, né, parece com um crescimento maior, mas é mais ou menos uma área plantada igual a anterior. Lembrando que aqui ainda tem um balanço das áreas arrendadas, vendeu fazenda. O pessoal pergunta isso também. Pô, está sempre vendendo fazenda. Como é que a área plantada aumenta? Tem outras coisas, tem as áreas arrendadas, tem a segunda safra, tem a área que está sendo desenvolvida, por isso que eles conseguem aumentar a área plantada mesmo, vendendo mais fazenda que comprando recentemente. Enfim, aqui tem as culturas, né, então soja disparada o principal, 40%. Milho é importante também, tá. E, enfim, esse ano também eles estão com a previsão meio baixa para milho, também não estão tão otimistas, né, que dá para plantar mais milho, mas a notícia boa é que cano de açúcar cada vez mais, né, crescendo e representando, além do outro, né, que entra naquelas áreas irrigadas lá que eles conseguem plantar outras culturas aí que tem um valor agregado maior. Então isso aí é bem interessante, tá. Aqui você tem um breakdown entre a área própria e a área arrendada, né, então aquilo que eu falei, 7% eles arrendam para terceiros plantar, que para eles não faz sentido. Ah, como assim? Não faz sentido plantar na terra própria. Ah, velho, é operacional, ou é numa região muito afastada, ou é num lugar que eles não têm equipe pronta, que é precisar de investimento, alguma coisa assim, operacional. Aqui vai dar muito trabalho plantar, arrenda para outro plantar. Ao grosso é o contrário, né, eles arrendando terras por fatores parecidos. Eles já têm uma operação ali na área, então plantar ali do lado na terra do terceiro é vantajoso, tem uma economia de custo, tem uma sinergia, alguma coisa do tipo, além de aumentar a produção propriamente dita, tá. Então, eles fazem as duas coisas. Esse é um perfil muito diferente da SLC Agrícola, por exemplo, que não é focado em desenvolvimento imobiliário, o negócio deles é plantar e colher. Então, eles têm uma outra visão, tem que entender isso, são empresas bem diferentes, apesar, né, de parecerem iguais, mas elas são bem diferentes, tá. O que mais que a gente tem? Então, o preço dos insumos, né, deu uma aliviada boa lá daquele auge também, tá. Então, enfim, né, no geral aqui, né, uns querem menos, outros querem mais, então isso aqui é fertilizante, eu acho. Eu acho que é semente, é fertilizante. E defensivo, os três principais insumos, né, custo de semente, de defensivo agrícola, que é, né, não sei explicar mais, e adubo, né, adubação. Então, no geral, né, uma redução de preços, em geral, na estrutura de custos, eles já compraram 80% do que eles precisam de insumos, tá. Então, nitrogenado, cloreto de potássio, fosfatato, isso aqui é tudo adubo, tá. É tipo de adubo. É NPK, é a mesma coisa, é nitrogênio, fósforo e potássio, tá. Então, isso aqui, eles já compraram boa parte, defensivos também boa parte, 80% dos insumos estão comprados, né, então já está travado, né, basicamente esse custo, né, custo mais baixo, que a gente ia comentar. Aqui, em relação, o preço dos insumos, em relação ao preço do produto final, né, da commodity, você vê que acompanha, né, então, às vezes, descasa esse spread, a gente viu numa safra lá, que eu não lembro qual agora, que a empresa estava pagando um custo de produção muito alto, e na hora de vender, já estava em queda, só que o custo, ela pagou antes, né, e na hora de vender, ela acabou sendo uma safra ruim para eles, em termos, né, de deslocamento desse spread, né, que mais que tem, né, o que a empresa pode fazer para se defender disso é o hedge, o que é o hedge, né, é travar o preço das commodities de venda, na commodity agrícola, estou falando, que é o produto, no mercado financeiro, no mercado futuro, então, eles fazem isso também, mas, claro, né, você tem ali uma, uma certa limitação, porque, né, por exemplo, a próxima safra, 24, 25, por que está pouco travado? É porque eles acham que o preço está ruim? Não necessariamente, mas você não pode travar a tua produção, 100% da tua produção estimada, porque, e se você não produzir aquilo? Aí você fica descoberto, né, você fica descoberto num contrato de venda, né, que tem tudo para o preço disparar, porque se você não atinge a produção esperada, provavelmente é porque as condições foram ruins, é ruim para todo mundo, você tem uma menor oferta no mercado, o preço sobe, né, então, a empresa não pode sair travando o preço, assim, na loucura, tem que ser algo bem planejado, tá, então, o head das culturas e do câmbio, né, porque no fundo as culturas são, né, né, precificados em dólar, né, ele ajuda a empresa, nossa, é muito importante, com certeza, mas ele não é 100%, não tem como ser, tá, então você vê que no final das contas, eles acabam travando praticamente toda a produção, tá, se fizer sentido, claro, só que eles têm que ir esperando, né, então, antes de plantar, acho que eles podem travar até 20% da produção estimada, aí deu pra plantar bonitinho, choveu na hora que era pra chover, aí eles vão avançando no head, né, é assim mais ou menos que funciona, então, você vê que algodão, eles já nem travaram tudo, né, provavelmente não compensava, pra essa safra, né, ainda tá um valor baixo aí também, os recebíveis de fazenda, mesma coisa, né, por que recebível de fazenda? Lembra o que eu falei, eles são atrelados, geralmente, às culturas, então, você vendeu a fazenda, não por tantos milhões, mas por tanto saco de soja, e aí esse preço flutua desses recebíveis futuros, eles vão lá e travam também, pra ter uma previsibilidade, pra diminuir os riscos, tá, então, o milho que tava com preço muito baixo, né, praticamente nem travaram quase, ah não, desculpa, tá, aqui, desculpa, o milho eles não fizeram, trava de câmbio, né, por isso que tá uma barrinha menos, então, da safra passada foi 84% vendido, etanol foi só 25%, isso aí, tá, isso que a empresa está carregando no momento de hedge, de novo, é só importante não misturar isso aqui com especulação financeira, eles não estão especulando no câmbio, não estão especulando no preço, né, eles estão travando a produção, bem diferente, então, aqui a gente vê os números DDRE, né, que tipo, enfim, como eu falei, tem várias questões, tem atualização do ativo biológico, claro, no ano fechado tende a equalizar, você vê que a empresa vem com prejuízo operacional, mas depois aparece lucro, porque tem, né, as questões da venda de fazenda, então, tipo, não é simples olhar a DRE dela, né, se a gente já falou, mas o que dá pra dizer é que foi um ano bom, não foi um ano tão forte igual 2023, tá, não dá pra comparar assim, par e par, lucro caiu 16%, porque você tem vendas de fazenda, né, em diferentes volumes, diferentes preços, tá, mas no geral, né, você vê aqui num EBITDA ajustado, é uma tentativa de ajustar, né, para essas variações, né, um valor mais baixo, mas aqui eu acho que ainda nem conta, né, essa equalização de venda de fazenda, teria que pegar o EBITDA ajustado operacional, né, uma coisa assim, seria que foi um ano mais complicado pra empresa, né, não foi tão bom de produção, mas claro, a venda de fazendas é parte do resultado, então ajuda essa equalizada, tá, foi um ano ok, como eu estou dizendo desde o início do, né, do vídeo, então a gente consegue ter uma noção aqui, né, do que que diminuiu, o que que atrapalhou, então a empresa vendeu menos fazenda, não é que vendeu menos, né, entrou menos dinheiro de venda de fazenda, custo foi mais alto, o preço, né, dos produtos foi mais baixo, né, o volume ficou meio flat, acabou ficando um resultado um pouquinho pior, né, no ano, no final das contas, beleza, que mais, em termos de EBITDA também mais ou menos a mesma coisa, né, vendeu um pouco menos fazenda, teve uma perda ali nas culturas, né, aqui já o valor líquido das culturas, né, por isso que veio essa EBITDA mais fraca, né, mas essa parte de venda de fazendas, não é que veio pior, deixa eu subir um pouquinho, não é que veio pior, a empresa vendeu menos, né, então isso aqui não é uma perda real, vamos dizer assim, mesmo as bases, né, não sei se eu consegui explicar bem, bom, mais detalhes aí dos resultados por cultura, então o milho foi bem ruim mesmo, né, prejudicou bastante aí a empresa, a soja veio bem aquém também do que se esperava, mas, como eu falei, não tem pão quente sempre, né, cana de açúcar também veio abaixo, né, embora até venha um pouquinho melhor, mas, enfim, para a cultura não foi um ano tão bom, tá, mais, aqui só os resultados das operações, isso, é, então você vê que cana tinha sido muito forte no exercício anterior, milho também estava difícil, desculpa, estou vendo o contrário, cana, soja, milho, esse é o perfil mais ou menos padrão da Brasil Agro, que está aqui atrás de mim, deixa eu subir um pouquinho, né, soja é o principal produto, com milho e cana ali, né, crescendo, como esse ano soja e milho vieram piores, né, bem piores, a cana assumiu um protagonismo maior, mas é mais uma questão de mix, vamos dizer assim, ok, tem o EBITDA ajustado, o endividamento ok na empresa, né, CVR, mas aumentou muito e tal, calma, né, a dívida em si não mudou muita coisa, tá, essa dívida tem bastante lastro ali, irrecebíveis, não é uma dívida alta para a empresa, tá, o que aconteceu foi que o EBITDA, né, caiu bastante, ela vendeu menos fazenda e foi um ano um pouco pior de cultura, então por isso parece que piorou aqui, né, mas tá tudo tranquilo, tá, não tem nenhum problema quanto a isso, a empresa gerencia muito bem, né, estrutura de capital, tá pagando dividendo, você vê, ela tem 700 milhões de recebíveis em fazenda, né, maior do que a dívida dela, então tá tudo, né, sob controle, ok, se não tivesse, ela não estaria distribuindo dividendo, na verdade, ela faz uma, né, um equilíbrio muito bom, é que olhando assim a DRE, dá a impressão que tá desequilibrada, né, que a dívida aumentou muito, pagou muito dividendo, não, né, quando você faz o planejamento futuro dos fluxos de caixa, da entrada desses recebíveis, do resultado real mesmo da empresa, tá mais ou menos tudo organizado, então, exatamente o que eu estava falando, né, claro, vem um dividendo menor, porque a empresa tem um resultado menor no período, tá, mas aí no dividendo, bom, pra falar a verdade, tá, 6%, num ano difícil, pô, assim, né, lembrando que a empresa, né, enfim, é difícil, ela é muito, ela é diferente das classificações padrões, né, eu ia falar agora sobre ser uma empresa de dividendo, uma empresa de, de crescimento, mas não faz muito sentido isso pra ela, né, ela vai crescer, buscar aumentar resultado, quando for oportunidade do mercado, quando não for, ela vai distribuir a maior parte da geração de caixa, né, inclusive geração de caixa da realização de vendas de fazendas, então ela é bem diferente essa dinâmica, por isso que ela chegou a ter, tipo assim, yields muito altos, que foram anos extraordinários, muito bons, tanto pra produção, quanto pra venda de fazendas, né, no mercado de capitais, é isso, uma outra coisa importante, que não apareceu aqui a oportunidade, ó, eles vão fazer um investor day em Brotas, legal, se eles fizerem perto aqui de Brasília, eu vou tentar participar, tá, mas, enfim, tá, o que que eu ia falar, faltou uma coisa, ah, sim, uma coisa que é importante pra eles, né, é sobre a dinâmica entre compra e venda de fazendas, então, a gente vinha num momento muito forte de vendas, né, momento positivo pras culturas, em que geralmente a empresa consegue um preço bom na venda de fazendas, então eles aproveitaram, venderam bem, agora eles comentaram que a gente tá quase invertendo o ciclo, então eles ainda tão de olho em oportunidade, ainda tem oportunidade de vender fazenda, mas tá começando a aparecer oportunidade pra comprar, ainda não tem oportunidade assim grande de compra, eles acham que o preço ainda tá um pouquinho alto, mas talvez a gente vire esse momento, e ao invés dela ser vendedora, né, como gerou muito caixa aqui nos últimos anos, ela passa a ser compradora de fazendas, tá, então, interessante acompanhar isso aí, eles falaram que ainda não tá no momento, ainda tá um pouquinho mais alto do que eles gostariam, mas eles já estão de olho, porque pode aparecer aí, né, boas compras de fazendas pela frente, e aí é um novo ciclo, ao invés de distribuir, você pode ter certeza que isso aqui vai reduzir, porque ao invés de distribuir esse capital aqui, eles vão reutilizar aí na compra de ativos, pra ganhar com vendas futuras, tá certo? Então, isso é importante também, e é isso, pessoal, né, então, legal, Brasil Agro com um ano que não foi tão positivo, mas no geral, né, no nosso aqui, acompanhamento de longo prazo, segue tudo bem, empresa com resultados bons, gerando valor, passionistas, você pode ver aqui, mas tem que entender da Brasil Agro em especial, que é bem diferente, a forma dela contabilizar resultado, a dinâmica dela, o modelo de negócios é diferente, e eu tenho certeza que o pessoal no mercado, né, não tem dificuldade pra entender o business deles, ótimo pra gente, né, a gente entende, a gente faz a nossa, né, nosso dever de casa, beleza, pessoal? Então, essa é a Brasil Agro, vídeo de análise dessa semana, tá, a gente fez vídeo do exterior, né, hoje, voltando o vídeo do Brasil, devemos fazer mais vídeo de análise de empresas do exterior, aí até voltar de novo os resultados, a não ser que aconteça uma coisa diferente, como aqui é Brasil Agro. Beleza, pessoal? Então, por hoje era isso aí, grande abraço a todo mundo, até os próximos vídeos, valeu! E aí,